As famílias recebem bem, até mesmo porque eu estou 19 anos na escola e plena pandemia eu fui homenageada com o meu nome em uma travessa, lá na favela do Mitsutane. Então, eu acho que isso é uma resposta de que é possível se encaminhar, é possível conviver, entendeu? E as famílias vão entendendo e vão compreendendo, porque vê que o processo é muito maior do que as pessoas serem entendidas pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, pela sua forma de expressão. Eles começam a perceber que o importante, na verdade, é o ser e não o ter.